Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Donzo Vovó. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer cabeças para bonequinhas usando papelão. E vou te ensinar também a fazer esses lindos cabelos fofinhos. Quer ver como eu fiz? Então, vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo. E para fazer o rostinho aqui da bonequinha, eu vou usar papelão. Vou riscar aqui um círculo de 3 centímetros, que é exatamente do tamanho da tampinha de uma caixinha de leite. E agora eu vou recortar. Vou usar aqui também manta acrílica. Vou cortar um círculo de 7 centímetros, que é do tamanho de uma tampinha de pote de maionese. Vou passar cola aqui nesse círculo de papelão, colar aqui na manta. E vou envolvendo assim essa manta por todo esse círculo. Eu vou usar essa malha. Essa malha aqui, ela tem elasticidade, ela estica. E o tamanho dela é 7 centímetros, que é também o tamanho exato de uma tampinha de pote de maionese. Eu tenho aqui linha e agulha. Estou usando aqui a linha número 10 e vou aqui fazer um fuchico. E bem aqui na beirinha dessa malha, vou aqui fazendo um franzido e vai formar aqui tipo uma conchinha. Agora eu vou colocar aqui dentro esse círculo aqui encapado com a manta acrílica. Puxo aqui a linha e dou um pontinho. Estou usando blush, faço o dedo para poder fazer um sombreado aqui na bochechinha da bonequinha. E para fazer os olhinhos, eu estou usando aqui esse pinta bolinhas. Se você não tiver, você pode usar o cabinho de um pincel, um palito de churrasco. Use o que você tiver aí disponível. Estou usando aqui tinta de tecido preto preta. E vou fazer aqui a marcação dos dois olhinhos. Estou usando aqui essa caneta Micron, que tem a ponta bem fininha. E vou fazer aqui os detalhes do rostinho. Acima de cada olhinho, estou fazendo aqui as sobrancelhas. E vou fazer aqui também o narizinho. E para fazer a boquinha, eu estou usando aqui uma caneta vermelha comum mesmo. E logo abaixo do narizinho, faço aqui a boquinha. Vou usar aqui tinta de tecido na cor branca, com palito de dente. Em cada olhinho, vou fazer aqui um ponto de luz. E aqui na bochechinha, vou fazer aqui também pintinhas. E depois de tudo seco, faço aqui os cílios também com a caneta Micron. E para fazer o cabelinho, eu estou usando esse cordão aqui sintético chamado rabo de rato. Você escolhe aí a cor que você desejar. E bem aqui na pontinha desse cordão, eu vou aqui puxar e vou começar a desfiar. Eu cortei um metro aqui desse cordão, para poder fazer o cabelinho da bonequinha. E o cordão depois de desfiado, fica assim, olha, com esse efeito lindo, todo encaracolado. Eu vou te mostrar agora uma maquininha de fazer laço que eu inventei. Eu colei aqui três papelões, um sobre o outro. Aqui eu fiz um círculo também de papelão, revesti com EVA, para dar uma firmeza. Você pode fazer essa maquininha aqui do tamanho que você desejar. Essa minha aqui, eu fiz com 11 centímetros aqui de comprimento. Eu fiz aqui dois furinhos com a tesoura e colei aqui dois pedacinhos de palito de churrasco. E a distância aqui entre eles é 4 centímetros. E vou agora pegar uma das pontinhas desse cordão, vou passar aqui entre esses dois palitos. Você não estica, tá? E vou dar agora sete voltas. Passo agora esse cordão por baixo aqui, pego um outro pedacinho do cordão, corto e passo aqui por baixo e dou aqui dois nozinhos. Essa é uma maneira que eu descobri de fazer os cabelinhos de uma maneira bem fácil. Se você quiser, você pode fazer mesmo com as mãos, mas eu acho que assim ficou bem prático. E já está prontinho aqui um tufinho aqui do cabelinho. Para esse tamanho de cabecinha, eu vou usar cinco desses tufinhos aqui. Vou passar cola aqui na parte de cima, aqui da cabeça, bem aqui na beirinha, e vou começar a colar os cabelinhos. Colo um bem aqui em cima, seguro bem a jeito. E aqui desse lado, vou colar aqui mais dois. Passo cola, colo um tufinho, assim desse jeito. Passo cola novamente e colo outro. E agora eu vou colar aqui do outro lado. Vou fazer a mesma coisa. Acompanhe aqui o meu canal, porque eu vou trazer muitas ideias, muitas bonequinhas lindas, usando aqui essas cabecinhas. E agora eu vou te dar duas opções. Você pode fazer assim, olha, colocando tufinhos aqui atrás também, da cabecinha. Ou pode fazer do jeito que eu vou te ensinar agora. Aqui atrás eu não coloquei nada e vou te ensinar a fazer um chapéuzinho. Eu tenho aqui um tecido de algodão, que eu cortei na medida de 12 centímetros, que é do tamanho de um CD. E bem aqui na beirinha desse círculo de tecido, com linha e agulha, eu vou aqui fazendo um franzido, para poder fazer um fuchico. Puxo agora a linha e dou aqui dois pontinhos. E agora vou ajeitando aqui esse fuchico, para poder ficar bem redondinho. Vou pegar agora a cabeça da bonequinha, vou passar cola aqui na parte de trás. E onde tem aqui esse furinho, vou colar aqui atrás da cabecinha. E na outra cabecinha, eu vou colar aqui um lacinho de cetim. Essa cabecinha aqui, que tem os tufinhos para trás. E usando aqui as cabecinhas, dá para fazer outros modelos de chapéuzinhos também. Olha só que linda essa moreninha. E o chapéu eu fiz com feltro, parecendo uma florzinha. E você pode variar bastante também, nas cores dos cabelinhos. Essa bonequinha marca página, eu fiz usando essas cabecinhas. Só o cabelo que eu fiz diferente. Se você não assistiu, eu vou deixar o link do vídeo, aqui no box de informações. Espero muito que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa a sua avaliação, e também o seu comentário. Fica com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!